Enquanto o Márcio falava, estava na nossa tela, você que nos acompanha pelo canal no YouTube, o jp.com.br Parra Esporte e JP, agradecendo você que nos acompanha, você que se inscreveu no nosso canal, aumentando o nosso canal, o nosso pacotão de amigos toda hora, a cena do Ricardo. E de novo eu queria dizer que, claro, respeitando quem não concorda, não vi nada de anormal, o cara vibrou com aquilo que fez. Nas redes sociais tem rolado uma imagem do Ricardo Marques Ribeiro, o árbitro do jogo comemorando ao final da partida, dizendo que ele estava comemorando porque não deu pênalti em cima do Gilberto. Achei uma bobagem, ele não comemorou, comemorou sim com certeza a atuação da equipe da arbitragem ao final da partida, porque o pessoal já está achando que ele estava comemorando porque ajudou o Corinthians, aliás, o Ricardo Marques Ribeiro, que é de Minas Gerais. A rede social, todo mundo já falou isso, serve para o bem e serve para o mal. Então se o cara quiser achar defeito, a gente sabe que as pessoas acham defeito, mesmo quando não tem. Mas a pessoa não tem o mínimo de... Pelo menos deixa eu ver de onde é esse árbitro. Se o árbitro fosse paulista, se o árbitro fosse, sabe, o cara é de Minas Gerais, comemorando depois do jogo. Ele é espalhado. Ele é espalhado em todos os gestos dele. Mas nesse caso específico, pelo que vocês estão falando, o cara comemorou do jeito dele. Só para não pular, esse árbitro atrapalha o jogo. Ele é muito chato esse árbitro, ele atrapalha. Ele, para marcar uma falta, ele quase cai. Mas ele fez uma boa arbitragem. Mas ele quer aparecer, mas para o jogo. Ele é um árbitro palestrante. Ele é chato, ele é chato. Você pode contratar ele para pintar jogos festivos e com palestras. O Arnaldo Cerno Coelho cumprimentou o árbitro pelo gesto dele. É um cara que vibrou com o trabalho dele. Eu achei bacana. Eu não vejo. Eu achei bacana. O cara fez assim, poxa vida, fui bem. O jogo importante, 50 mil fãs sonhos. Não fiz nenhuma lambança. Não fiz lambança, fui bem. Eu gostei do cara, gostei. Márcio, eu vou falar do São Paulo. Eu achei exagerado. Diga, Márcio Spípolo. Eu não acho legal isso aí o árbitro fazer, não. Porque senão os que fazem meleca tinham que pedir desculpas quando acabasse o jogo. Isso, né? Acabou o jogo, me perdoe e tal. Não sei o que, não sei o que lá. Então, você elogiou. Eu não ia nem citar isso. Eu não ia nem citar arbitragem. Mas como você disse desse gesto dele, eu estou dando a minha opinião. Eu não acho que seja legal. O cara quis se consagrar. E os outros têm que falar que ele foi bem. Não ele achar que ele próprio foi bem. Então, quando eles vão mal, eles têm que dizer desculpa. Fui mal, tal, não sei o que. Só que eles não fazem isso.